Semana das crianças e já tem meninada de folga, né? Agora quem não para são os comerciantes que estão de olho nas vendas dos presentes para o dia 12 de outubro. Segundo a Câmara de Dirigentes Logistas da Capital, 75% dos consumidores devem pagar por esse presente à vista. Nesta loja de brinquedos que fica na região central de Belo Horizonte, encontramos a dona Geraldine, que já garantiu o presente da neta Vitória. A panelinha e essa cerquinha para montar um corralzinho, né? Porque ela adora fazendinha. A dona Eurídez estava à procura de um presente para a neta de 7 anos e conta quanto pretende gastar. Baixo de 150, né? Porque não tem muita coisa muito baratinha para essa idade, né? Segundo pesquisa realizada pela CDL de BH, cerca de 92,5% dos consumidores vão presentear os filhos, netos ou afiliados neste dia das crianças. O valor médio é de R$ 118,48 por presente. Este ano, a intenção de compra teve um crescimento de 12,2% se comparado ao ano passado. Entre as formas de pagamento, a pesquisa apontou que 75% dos consumidores pretendem pagar à vista e 24,9% devem optar pelo parcelamento no cartão de crédito. Esta lojista está otimista e conta que entre os presentes mais procurados estão carrinhos, bonecas e bolas. Guardando uma recuperação no mercado, agora é a hora da gente tomar o fôlego, né? É a época das vacas gordas, então a gente está, sim, com uma expectativa bem alta. Nesta outra loja de brinquedos pedagógicos que fica no bairro São Pedro, a expectativa de vendas para este dia das crianças também é boa. Acho que este ano a gente está com uma expectativa de aumento de uns 10% de venda a mais em relação ao ano passado, justamente por essa questão da pandemia, né? Que foi bem complicado, né? Que foi bem complicado, né?